a galerinha boa noite estamos aí hoje terça-feira 22 de março de 2022 né olha só 22 de 2022 né quatro patinhos aí né na lagoa né gente e para acompanhar ainda tem um patinho ainda que é 20 e 20 agora ainda né então guardem bem isso certo gente aí tem né e alojou o break né tá falando aqui gente no twitter que a taurine 15 jailbreak update certo gente que que acontece a equipe da taurine certo que também aí trabalha junto com a custar certo que é a equipe da electra eles estão prometendo gente que eles vão soltar as ferramentas de jailbreak deles certo para os próximos dias não se sabe se vai sair essa semana que nós estamos hoje na terça-feira ou se vai sair no início da semana que vem certo gente mas aí como já estou falando taurine 15 e com estar que é a turma da electra certo e do odyssey já estão prometendo soltar as suas ferramentas nos próximos dias até então a gente só tava vendo rumor rumor e rumor certo finalmente alguma equipe aí resolveu soltar só que gente vamos lá algumas coisas têm que ser ditas certo aí vocês vão falar e está falando de taurine e a electra beleza beleza como que vai ser o ancover do check rain certo e de quem ainda tem outro ainda tem só esses quatro taurine electra é odyssey ancover check rain tá certo aí você vai falar ítalo quanto que vai sair o ancover e o check rain aí gente só Deus sabe porque é justamente o ancover e o check rain gente que resolveram ficar para fazer o teste do ios 15.0 até que ele que ele exploite do 15.4 beta 1 beta 2 beta 3 que lançaram antes de ontem aí o exploit na praça e como ontem eu já falei com vocês a equipe da da cuistar né que a dona da electra falou que não ia mais avançar sua ferramenta acima do ios 15.2 beta 2 certo gente então vamos lá o que sabemos até o momento pela electra é o seguinte que o que o o o electra né o jailbreak electra da equipe electra o taurine por enquanto taurine 15 eles não falaram com quais versões vão suportar mas como taurine parou até o 15.2 gente né e não vai querer mais mexer com 15.2.1 para cima então vai ser mais ou menos aquilo mesmo que eu trouxe no gráfico já pra gente ô gente para o taurine 15 já tá falando aqui certo aparelhos de a 8 até a 11 ou seja aqueles aparelhos que tem chip a 8 a 9 a 10 a 10 x e a 11 certo da apple vão suportar que ó suportará eventualmente suportará todos os aparelhos todas as versões do ios 15 certo gente e agora para os aparelhos de chip a 12 para cima só vão suportar no caso do taurine certo as versões do ios 15.0 até o ios 15.1.1 certo gente então vamos lá electra, odyssey e taurine vão soltar nos próximos dias enquanto o electra e o odyssey a gente não sabe certo mas creio que vai ficar no gráfico crauba que eu já vou mostrar o gráfico como que já tá lá no meu bloco de notas aquele mesmo gráfico que eu já trouxe pra vocês certo mas a equipe do taurine 15 já falou aparelhos de a 8 até a 11 eventualmente vai suportar todas as versões do ios 15 com jailbreak quais que serão todas essas versões não falaram então gente todas as versões que a gente pode ter aqui em planos pode ser qualquer versão entre o 15.0 até o 15.3.1 ou então do 15.0 até o 15.4 beta 3 certo vamos aguardar já para os aparelhos de a 12 mais infelizmente só vai suportar no caso do taurine 15 do ios 15.0 até o 15.1.1 vocês vão falar ítalo por que você mandou a gente atualizar para o 15.2 por causa de que a gente que estava prometendo o jailbreak com o ios 15.2 versão final é o uncover e pelo visto o uncover e o check rain vai até o final até ali no ios 15.4 beta 3 certo gente quanto que o uncover e check rain vai ser na praça só deus sabe certo gente mas aí a gente já tem uma novidade que taurine, elektra e odyssey serão soltados agora nos próximos dias ou até no fim da semana que vem certo que eles falaram que vão ser soltados em breve eles falaram em menos de nove dias certo só que não deram a data exata então vamos lá nove dias a partir de hoje nós estamos dia 22 de março certo gente somando nove dias com o dia 22 22 com nove da 31 eu não sei se o mês de março tem 31 dias certo gente eu posso até olhar no calendário vão olhar aqui no calendário eu nunca uso aplicativo de calendário para nada mas já vamos ter essa novidade março sim vai ter dia 31 e 31 de março vai ser quinta-feira da semana que vem então gente eles estão prometendo soltar em até nove dias então até quinta-feira 31 de março de 2022 a gente provavelmente vai ter esses show breaks aí já de os 15 finalmente né gente para odyssey odyssey como já falei gente é rootless certo elektra 5 elektra como já falei alguns aparelhos mais baixos certo chips abaixo do a11 vão instalar o cileo e para aparelhos acima do a11 certo vão instalar rootless né gente que que é rootless fiosafine manager e a gente tem que instalar as twigs ali manualmente pelo fiosa certo gente quanto for na época eu vou explicar vocês como funciona mais ou menos o geobreak do rootless né gente e qual outra qual outra que está falando ali o taurine certo gente o taurine ele já difere um pouco do gráfico que eu trouxe para vocês deixa eu entrar no gráfico aqui para vocês entenderem né gente como é que estava o taurine até então o taurine estava para suportar a os 15.0 até o 15.2 beta 2 certo para aparelhos com a11 até o a15 com o cidia e a mesma coisa com a10 ou inferior certo também com o cidia certo esse era o taurine certo gente e o taurine vai permanecer assim certo aí o elektra né tá aí do ios 15.0 até o 15.2 beta 1 vai ser com o rootless nos aparelhos de a11 até o a15 e quem for o aparelho a10x para baixo o elektra vai instalar o ciléu com sucesso no aparelho certo gente só que aí o taurine certo eles deixaram uma coisa de confundir a gente certo eles falaram que né nossa eu saí aqui cliquei no aviãozinho sem querer deixa eu voltar aqui né gente vamos lá deixa ela voltar aqui deixa onde ver o que eu tava não era aqui era mais pra cima certo gente o taurine eles fizeram eles deixaram a gente numa cega aqui por causa de que o taurine né eles estão falando aqui deixa eu tentar aumentar a tela pra vocês poderem entender né eles estão falando que do a8 até o a11 eventualmente suportará todas as versões do ios 15.x só que eles não falaram quais são todas essas versões se são aquelas que eles já tinham falado que está lá no meu bloco de nota do 15.0 até o 15.2 beta 2 certo gente ou se vai ser todas as versões até o 15.4 beta 3 então gente como tem essa incógnita a gente vai ter que esperar a soltura dele pra gente saber certo gente e o taurine para aparelhos com a12 ou mais ou seja a12 a13 a14 a15 chips m1 e m2 só vão suportar até o 15.1 1.1 infelizmente só que aí gente quem está com o aparelho a12 para cima e já estiver no 15.2 certo ou versão superior a gente vai ter que esperar aí o ar da graça do uncover e do check rain para soltar na praça para a gente ver como que vai ficar certo gente mas então aí agora a gente já tem uma resposta definitiva dos caras do jailbreak pelo menos do taurine do electra e do odyssey certo gente vão soltar no máximo em nove dias é o que estão prometendo a partir da data de hoje e se estamos no dia 22 de março daqui a nove dias vai ser dia 31 de março certo vocês vão falar ítalo então 31 de março que eles vão soltar não gente eles estão prometendo em até nove dias pode sair a partir de hoje pode sair qualquer data até o dia 31 de março certo gente então vamos torcer que dessa vez que eles vão definitivo né gente então como não é mais falácia de youtuber não é mais falácia de twitter é falácia de donos do jailbreak né os desenvolvedores certo gente então vamos esperar aí com braços abertos para esses jailbreak certo gente agora sobre o uncover mesmo que a gente queria e o check rain a gente vai ter que esperar o odyssey eu creio que ele vai ficar ali entre o 15.0 até o 15.2 beta 2 mesmo só que o odyssey como eu falei que vocês não compensa muito que é rootless né gente e o electra também para chips a 11 até o a 15 e mu m2 também vai ser rootless certo então para não ser rootless para esses aparelhos de a 11 até o a 15 a gente vai ter a salvação o taurine certo certo gente e para o a 10 para baixo certo de rootless a gente só vai ter o odyssey e no caso do taurine e do electra a gente vai ter o cid ou cid ou cid para escolher aí aquele detalhe que eu falei no vídeo há muito tempo gente se vocês vão querer escolher cid ou cid vai depender de vocês certo gente e qual que é a diferença entre cid e cid eu já falei no passado o cid ele é um pouco mais lento para adicionar repos certo do que o cid só que o cid ele é um pouco mais bagunçado que o cid certo gente mas eles ambos é a mesma coisa certo gente e aí eu já falei cid e cileo no mesmo aparelho não se combinam certo se vocês tiverem o cid e forem instalar o cileo o cid vai sair e vai entrar o cileo certo gente e se vocês tiverem o cileo e depois forem instalar o cid o cileo vai cair fora do aparelho e vai entrar o cid certo gente eu já fiz um vídeo completo sobre isso certo e vou deixar aí como primeiro link na descrição certo gente o link desse vídeo aí que eu falei tudo sobre cid cileo zebra installer e aquele outro também que tem esqueço o nome dele sempre né qual o sale certo gente então sobre sale zebra installer cid cileo já fiz um vídeo quais que são compatíveis com quais certo gente e vou deixar como primeiro link na descrição aí pra quem não viu certo gente e sobre essa novidade aí que a tal a cuistar né como aí a cuistar já tinha falado que não ia mais levar as suas ferramentas para cima do ios 15.12 15.2.1 né gente então a cuistar vai soltar suas ferramentas nos próximos nove dias agora espero que dessa vez eles prometam e não façam igual fizeram como o Ninos Hansel ano passado falou que ia soltar e não soltou certo gente então vamos manter o pé no acelerador certo mas vamos torcer que solte e gente ia ter uma novidade boa pra vocês também certo antes aí que o check rain venha na praça eu até tô torcendo um pouco que o check rain demore um pouco mais porque o meu notebook gente o técnico mandou uma mensagem pra mim hoje da nova assistência certo que o aparelho já tá praticamente pronto só falta ele soldar o pch no aparelho e até no final dessa semana ou até terça-feira da semana que vem ele já me entrega o notebook totalmente pronto certo gente e aí eu vou poder fazer o vídeo pra vocês certo gente então desde já eu já peço vocês que estejam aí com pendrive certo original de uns 4 a 8 gigas certo pra vocês poderem botar o chubutu certo que é o um boot né que é o linux certo dentro dele mas lá na época lá eu vou falar pra vocês como se expõe como faz o dual boot com linux no windows aí vocês vão me perguntar ítalo pra que que é isso gente o check rain quando sair certo pra vocês não ficarem tendo que depender de fazer modificação na bios do windows certo e ficar aí com pendrive enrolado só pra ficar check rain certo gente vocês botando dual boot com linux e windows no mesmo computador certo vocês vão poder escolher na inicialização do computador se vocês vão querer usar com o linux ou com o windows toda vez que vocês desligarem vai aparecer essa opção ali linux e windows se vocês escolherem o windows vai abrir o windows normalmente de vocês se vocês escolherem linux vai abrir o linux com o boot de vocês certo as vezes vamos falar pra que que isso é importante ou gente vocês já sabem que o check rain ele é nativo no linux e no macbook certo enquanto que no windows vocês tem que ficar dando boot pelo pendrive aí vamos supor que vocês depois queiram parar o boot do pendrive que vocês querem jogar alguma música algum arquivo dentro do pendrive assim de última instância certo gente pra fazer pendrive bootável depois de novo pro linux é muito pro check rain é muito chato certo gente então vocês tendo dual boot vocês se blindam de ter um check rain nativo dentro do computador de vocês e vocês estarem podendo usar eles ao prazer de vocês independente de pendrive com boot ou não certo gente então aí vem essa notícia ótima essas horas da noite certo gente então vamos lá né recapitulando para aparelhos por enquanto que estejam entre chips a 8 e a 11 todas as versões ali entre o 15.0 até o 15.2 beta 2 eu acho que é essas as versões que estão falando aqui quem sabe possa também ser até o 15.4 beta 3 já que estão falando que todas as versões do ios 15.x certo gente para a 8 a 11 com o taurine certo gente vai ter o cid aí já funcional aí nos próximos dias certo e para aparelhos com chip a 12 mais no caso do taurine infelizmente só vai funcionar vai botar o cid nos aparelhos que tiver entre ios 15.0 e 15.1 ponto 1 quem foi naquela dica minha para o 15.2 eu dei a dica lá na época que até então gente estavam prometendo soltar tudo junto e o uncover vai sim suportar junto com o check-in o 15.2 versão final para esses aparelhos certo gente então quem está com o chip a 12 a 13 a 14 a 15 m1 e m2 por enquanto e pulou por 15.2 certo gente versão final vai ficar dependendo de esperar a finalização do uncover e do check-in mas gente pelo que eu já imagino como já estão andando as coisas já que o acustava liberar o taurine o electra e o odyssey agora nos próximos nove dias certo gente eu creio que não vai demorar mais do que 15 dias para uncover e check-in soltar não certo gente eles devem estar trabalhando em massa para estar soltando o mais breve possível certo gente então eu desejo boa noite a todos certo gente e fica essa novidade aí alguns que vão chorar né outros vão dar o ar da graças a deus né e é isso aí gente fiquem todos com deus qualquer novidade se soltar público gente mesmo antes do meu notebook ficar pronto podem ter certeza que eu vou estar trazendo um vídeo aqui no canal pra vocês de como faz as vezes vão me perguntar Ítalo como que você vai fazer o vídeo sem o computador ô gente tanto o taurine quanto o electra quanto o odyssey os três são IPA certo no dia que esses IPA sair todos os sites de IPA no safari por enquanto estão revogados mas no dia que esse jailbreak sair vocês podem ter certeza que todos os sites revogados eles vão ficar perfeitos assinados para poder dar instalação desses IPA certo gente então nesses três casos a gente nem vai precisar de computador certo todos os sites revogados vão ficar reassinados para a gente estar instalando os IPA e através desses IPA a gente vai fazer o jailbreak só que o odyssey fica a critério de cada um botar odyssey porque o odyssey é o rootless mas quem quiser botar rootless fica a seu critério claro que eu vou botar o referente ao cid aqui no caso é o taurine no meu aparelho mas sim gente vou no caso do cileo eu vou dar uma luz para vocês que vocês vão instalar no cileo certo de início ali enquanto o jailbreak sair e vou estar explicando também para o pessoal do rootless eu acho que antes de eu botar o odyssey no meu aparelho vocês vão falar por causa de que porque aí eu já faço já o tutorial básico de como que o pessoal que escolheu o odyssey certo e tiver rootless aí vai poder lidar com rootless apesar de que eu não recomendo rootless para ninguém já que vai ter duas ferramentas aí que vai instalar cid aí cileo nos nossos aparelhos certo gente então ficamos por agora sim ficamos todos com Deus e boa noite e boa novidade aí para vocês certo gente até a próxima se Deus quiser